Ministro, o governo tem detectado se nesta primeira fase do Minha Casa Minha Vida já foram constatadas irregularidades do tipo pessoas beneficiadas com o imóvel e que acabaram vendendo mesmo, ou até cidadãos que usaram o nome de pessoas necessitadas para se beneficiar de um projeto tão bonito para pessoas de baixa renda, ou nenhuma irregularidade foi detectada? Muito baixa, sem nenhuma preocupação. O programa é um sucesso absoluto, é por isso que nós estamos aí introduzindo as mulheres, porque as mulheres a gente sente que tem mais responsabilidade e em menos de 10 anos ninguém pode fazer qualquer tipo de negociação, a não ser que quite. Se quitar, pode-se fazer qualquer negociação, mas existe uma proibição, em menos de 10 anos, não haver comercialização ou qualquer tipo de negociação. E as mulheres são as privilegiadas, porque nós estamos dando prioridade às mulheres pelo senso maior de responsabilidade. Patrick Mota, você tem outra pergunta? Sim, Cata Sartori. Ministro, sobre a mobilidade urbana, o governo federal anuncia investimentos de 30 bilhões de reais para obras no setor entre construção de metrôs, corredores para ônibus e veículos leves sobre trilhos. Manaus, cidade, sede da Copa, discute atualmente o monotrilho e o BRT. O monotrilho defendido pelo governo do estado, o BRT, pela prefeitura. Pergunta, ministro. O Ministério das Cidades vai disponibilizar recursos para esses dois projetos ou só para um? E se vai, quem é que irá financiar essa verba? É a Caixa Econômica, é o BNDES ou será fundo perdido, ministro? Olha, vai depender muito das propostas. Nós vamos disponibilizar, você falou muito bem, 30 milhões. Está bem informado, viu, Patrick? São 30 bilhões, 12 bilhões para o PAC-Copa e 18 por mobilidade de grandes cidades. De forma que nós vamos ter dinheiro a fundo perdido e dinheiro oneroso. E que vai financiar, pode ser Caixa Econômica ou BNDES. E nós estamos em fase de análise. Vai depender muito da integração, do entendimento, da harmonia. Prefeitura e Estado, é importante que haja essa integração, essa harmonia. Porque, às vezes, a prefeitura não tem capacidade de devidamente, o Estado tem. E também da proposta. É importante que tenha uma proposta muito otimizada. Ou seja, a integração dos modais, a tarifa única, uma tarifa socialmente justa. E a sociedade vai querer, do poder público, um transporte de qualidade. Ou seja, a sociedade quer um transporte seguro, confortável, rápido e com a tarifa socialmente justa.